A pesquisa do IBGE mostra também ações de inclusão produtiva, tanto no meio rural quanto no meio urbano, em estados e municípios. Essas informações vão orientar diversas políticas públicas feitas pelos órgãos do governo federal. Trabalhar como empregado ou ter o próprio negócio, ainda que seja uma microempresa, significa participar do mercado de trabalho. Quem está de fora pode ter dificuldades para se inserir nesse mundo. E quem está dentro pode encontrar problemas para conquistar trabalhos melhores. Para ajudar essas pessoas, governos e instituições promovem ações de inclusão produtiva, como a oferta de cursos, crédito para compra de matéria-prima ou apoia-venda, por exemplo. O IBGE pesquisou como andam essas ações nos estados e municípios brasileiros. Em 2014, todas as 27 unidades da federação e 98% das cidades desenvolviam algum tipo de inclusão produtiva. Na área rural, 96% dos municípios realizam ações para melhorar o emprego, com destaque para o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, ambos em parceria com o governo federal e que chegam a mais de 84% das cidades. Ainda no campo, 26 estados e 5.400 municípios declararam que o principal público das ações são os agricultores familiares. Já nos centros urbanos, a pesquisa mostra que entre os municípios, a principal ação presente entre eles é a oferta de cursos de qualificação e capacitação profissional, seguida de campanhas de mobilização que estimulem a qualificação. Os inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, que lista as famílias que ganham até três salários mínimos, foram o público-alvo da maioria dos estados. O número de ações e o número de municípios que estão desenvolvendo ações de inclusão produtiva é parte também do esforço da política de assistência social, que é o carro-chefe, quer dizer, a inclusão produtiva está dentro da política de assistência social e essa política está bem disseminada nos municípios brasileiros de uma maneira geral. E o que nós, e o governo federal, pretende construir com isso é exatamente criar melhores oportunidades para que pessoas que muitas vezes nunca tiveram uma oportunidade de acessar, por exemplo, o mercado de trabalho formal, possam tê-la. A pesquisa mostrou que o governo federal é o principal parceiro de estados e municípios nas ações de inclusão produtiva, principalmente na área de qualificação profissional urbana, que engloba cursos de aprimoramento nas vagas exigidas pelo mercado de trabalho. O maior exemplo apontado foi o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Ellen Oliveira é aluna do Pronatec em Brasília e faz o curso de hemoderivados, que estuda as partes do sangue. Logo que terminou o ensino médio, ela procurou se qualificar para trabalhar na área que gosta, saúde. Minha família, meus amigos me dão super apoio para continuar, porque é uma oportunidade única, né, que já ajuda a gente bastante. A pesquisa de inclusão produtiva é o resultado de um convênio entre o IBGE e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Mais informações em ibge.gov.br.